Eu não consegui escutar o som do jogo e acho que algumas bufadas minhas, mas hoje eu trago notícias para vocês e se você joga Grand Theft Simulator 2, entendo porque o jogo não tem atualização. Bom, fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez um vídeo que eu trago para vocês de Grand Theft Simulator 2. Para quem não sabe, esse jogo tem muito tempo sem receber atualização e eu estou gravando nesta madrugada, do dia 27 para o dia 28. Mas no dia 27, hoje é tarde, eu tapscord lá do jogo e eu peguei uma conversa no chat geral lá, falando assim, que não pode usar mod de dinheiro infinito, coisa que, como você pode ver no canto superior ali na tela ali, eu estou usando, não escondo, e demais outros players também, alguns farmam do seu dinheiro na raça. Tudo bem. O que acontece? Acontece o seguinte, eu peguei uma conversa lá, de um cara perguntando assim, perguntando não, de um cara falando assim, pô, você não pode usar mod, e se usar mod, você vai ser reportado, os caramba 4, é aquela história. Aí o cara falou assim, tá, se não pode usar mod, então lança uma atualização, que aí resolve. Aí o cara mandou assim, que o Grand Drake Simulator 2 não vai receber mais atualização, e que no final desse ano, final do ano 2023, vai ser lançado o Grand Drake Simulator 3. Ou seja, se você está jogando 2 aí, junta seu dinheiro, compra quantos caminhão quiser, quantas carretas quiser, fica milionário, endividado, nem aí. Seja feliz nesse jogo. O negócio é você curtir, levar a sério ou não o jogo. Então, seja ciente que agora, Grand Drake Simulator 3 está vindo. E assim, eu não me importo de usar mod, eu tenho uns 10 caminhos na garagem, eu tenho alguns caminhões 0, 0KM, né, esse aqui acho que é um deles. E eu não ligo de usar mod, não me incomoda em nada, o jogo, o jogo é legal, e é isso. Entendeu? Eu tenho esse caminhão aqui, que está rodado, que está com quantos KM? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que está com... Eu não lembro, mas tem que ver lá na garagem lá, que informa direitinho a quilometragem do caminhão. Mas tá legalzinho. Ou seja, eu não me importo de usar mod, se você quiser levar o jogo a sério, leve, à vontade, seja feliz. Pois sei bem que assim, é fácil ganhar dinheiro nesse jogo. É só você me cometer muita burrada. E é isso. Bom, o videozinho está aqui em breve aí para vocês. Enquanto tudo tem uma chuva no meu caminhão. Essa chuva é só bonita do lado de dentro da cabine, porque do lado de fora nem parece que está chovendo. Tem o barulho da chuva, mas, né? Enfim. Eu vou até desligar aqui o cam... Não, eu não vou desligar o caminhão, não. Ahn... Bom. No mais é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo breve. Um vídeo de notícia. De uma fofoca que eu peguei lá no Discord. Vazou V8 fofoqueiro. Ai ai. Bom. No mais é isso. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou.